Já está de saco cheio de ser o alvo de gozações nesse programa. É verdade, Silvio. Eles avisou que uma hora dessas vai mandar todo mundo pra onde? Quem sabe... Andressa, vem pra cá. Rosimeire, vem pra cá. Vem pra cá você. Vem pra cá, Stephanie. Vem pra cá aqui. Aqui. Eu tô avisando, se não souber, eu mando embora. Eu não sou a de batomãozinho, tô avisando. Eu mando embora, hein? O Cabrito Treves já está de saco cheio porque ele é o alvo de gozações desse programa. Ele avisou que uma hora dessa ele vai mandar todo mundo pra onde? Quem sabe? Cuidar da vida deles. Muito bem, muito bem, Stephanie. Para a Argentina. Para a Argentina, muito bem. Parar de se intrometer na vida dos outros. Parar de se intrometer na vida dos outros. Ah, você não sabe nada, você não entendeu nada. Vai, vai, vai embora, vai embora. Quem sabe, vem pra cá. Parar de se intrometer. Ele vai mandar todo mundo pra onde? Pra merda. Parar! Eba! Vai mandar todo mundo? Pro inferno. Pro inferno agora, quero ver. É, o que os seus colegas pensam de você? Ele vai mandar todo mundo pra onde? Pro diabo que carrega. Muito bem, diabinha, muito bem. Eu não vou mandar não porque o diabo não merece ficar em má companhia. Ah, toma bairro! Lívia Andrade. Pra casa do Carvalho. Lívia Andrade. Lívia Andrade. Lívia Andrade. Ele vai mandar todo mundo pro inferno. Que feio. Alguém falou pro inferno? Ah, ei! Mais aplausos. Lívia Andrade. Vai mandar todo mundo pra onde? Pra merda. Paga pra menina, ó. Patrícia, ainda não acabou de escrever. Vê se aprende a escrever. Eu mudei, mudei, mudei. Vê se aprende. Ele é um cara educado, só pro Beleléu. Ah, Beleléu. Caprito Tevez. Eu mando a todos eles pra PQP, pra Ponte que partiu. É porque eu não aguento mais eles todos. Por que que não faz nada? Não, então. Três aviõezinhos para o auditório primeiro. Agora o segundo. E agora o terceiro. Agora. Quem está na Berlina é a Ellen Gansaroli. A Ellen Gansaroli disse numa das suas entrevistas que as suas colegas deste programa são todas umas o quê? Quem sabe? Vem você, Nelly. Vem você, Jennifer. Vem você, Milena. Vem você também. Vamos lá. Vem você agora. A Ellen Gansaroli disse numa entrevista que as suas colegas de programa são todas umas... Invejosas. Invejosas. Chatas. Chatas. Intrometidas. Intrometidas. Vai embora, vai. Vai, vai, vai. Vem pra... Você não sabe nada. Vem pra... Vai. Então manda embora. Tá vendo? Seu animador bonzinho. Manda embora. Então... Umas lindas. Hã? Umas lindas. Umas? Lindas. A Ellen Gansaroli disse numa entrevista que as suas colegas do programa são todas umas... Lindas. Isso! Isso! Uhul! É isso que é? Olha! Olha, eu quero ver. Quem começa é... É... Tá buicida hoje, coitado. Ela dormiu mal. Dormiu sem... Dormiu sem cobertor, com frio, que tá fazendo? Fala, Lívia Andrade. Fala! Nós somos nada. Nós somos em branco. Porque a culpa sua, sua cobra naja safada. Sua safada. Por causa dela, né? Que vocês estão vaiando aí. Por causa desse silvio louco. Olha, eu não tô entendendo mais nada. Hoje vocês também estão, ó... Julita. Eu não tô entendendo nada. Agora, Lívia... Lívia... Lívia Andrade que se escreveu aí. São todas as duas ou do quê? Ela falou mal da gente. Ela falou que nós somos metidas. Metidas? Alguém falou metidas? Falou pra você, ó. Falou? Fala, Galil da Guiarra. São tudo umas pirigretes, meu filho. Patrícia, soltou das duas ou do quê? Ela falou mesmo. Ela foi pra um canal de televisão e falou que a gente era mal amada. Ah, é verdade. Você não pode reclamar. Hã? Eu sou muito bem amada. Você é mal amada? Você é roubou aí um galã cheio da grana que te dá pra tudo quanto é lugar? É, não sei como... Ele vai descobrir um dia que você é interesseira. É, não. Você é interesseira, claro. Nós somos mal amada mesmo, né? Porque a gente só tem um pra amar agora ela. Cada dia tá amando com um, amando com outro. Um, amando com outro. Você é muito amada mesmo. Eu vou ver. Vocês são brancos, vocês são brancos. Eu vou ver. Juventude. Cabrito, a Elin Gazzanoli disse numa entrevista que as suas colegas de programa são todas o quê? Maloqueira. Tudo maloqueira. Tudo maloqueira. Legal. Ela em Gazzanoli, afinal, o que foi que você disse dos seus colegas de programa? Que elas são umas invejozinhas de leve. Invejosas. Olha o medo de apanhar na saída. A Lívia Andrade. Ai lá. Vocês não ganharam nada? Não, você ganhou o quê? Invejosa. Você falou que ganhou 50. Três aviõezinhos para o auditório. Três. O primeiro. Agora. Aqui. Agora. O segundo. E agora. O terceiro. A Lívia Andrade foi flagrada pela polícia no meio da rua fazendo o quê? Quem sabe? Vem você pra cá. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Vamos lá. A Lívia Andrade foi flagrada pela polícia no meio da rua fazendo o quê? Quem sabe o primeiro... Minha caneta não funcionou. Usando droga. Está tudo problema hoje comigo. Usando droga? Isso. Ela é drogada? Isso. Deve ser. Se ela não for drogada é maluca. É maluca. Um dos dois. Macumba. Macumbeira. Fazendo macumba. Macumba. E você? Bebendo. Bêbada. Bêbada. Foi flagrada bêbada. Barraco. O que é isso, barraco? Brigando, rapazinha. Brigando, brigando. Deixa eu ver. Você falou brigando, você falou? Bebendo. Bebendo, você falou? Drogada. Drogada, você falou? Macumba. Macumbeira. Deixa eu ver agora. É Lívia Mendes. Lívia Mendes, fala. Macumba. Fazendo macumba. Aí, fazendo macumba. Quem falou? Fazendo macumba, Juliana. Carlinhos Aguiar. Estava cortando o rabo do macaco, meu filho. O que é isso? Baixando um barro, traduzindo. O que é isso? Que desagradável. O que é isso? Baixando um barro, filho. Gasselta. É por confiar. Macumbeira. Aí, macumba. Quem falou macumba? Aí. Cabrito Pérez. Fazendo ponto, Silvio. O que é ponto? O que é ponto? Tipo Bruna Surfistia. Bruna Surfistia, tá ligado? Fazendo olhando a bolsinha. Fazendo olhando a bolsinha. Tipo Bruna Surfistia, só que ela ia quebrar a prancha, que tá gorda. Lívia Mendes, fazendo o quê? Recebendo o santo. Aí. Recebendo o santo. Lívia Afinal, por que que você foi flagrada pela polícia no meio da rua? Fazendo o quê? Aí eu não despacho pra tirar esse escarrego da minha vida. Essa é a macumba mal feita do carinho.